Utilizar duas latas de sardinha, aplicar tinta spray por dentro e por fora e deixar secar bem. No passo seguinte, eu vou pegar o zíper da mesma cor que eu pintei as latinhas e o EVA com glitter, também da mesma cor. E vou marcar a parte do meio aí pra cortar e colar o zíper. Utilize uma tesoura pequena para facilitar. Aí, aplico a cola quente ao redor desse corte e coloco o zíper. Faço isso em toda a extensão do EVA. No passo seguinte, eu vou colocar cola quente no EVA para grudar na latinha. É só colocar as duas latas bem juntinhas e aplicar o EVA. Faz isso em toda a extensão do EVA, grudando bem nas latinhas. Você pode também utilizar feltro, tecido, outros materiais. Agora, faça o acabamento na parte superior e inferior, também com EVA. Pode usar cola quente ou a cola de silicone para esse passo. E para dar um acabamento final, eu vou utilizar a passa-manaria ao redor de toda essa borda aí do EVA. Pego uma florzinha de cetim, qualquer florzinha que você tiver aí em casa, e coloco na parte superior. Ficou um charme, né? Pode guardar moedas, agulhas e outros pequenos objetos. Você pode também vender para ganhar um dinheirinho extra. Higienizador de pincéis de maquiagem com tampinha plástica e cola quente da Tecbond. Fácil demais! E você vai deixar os pincéis super higienizados. É só fazer ondinhas aí com a cola quente. Faz também algumas linhas retas. Preenche todo o espaço. E aguarda alguns minutinhos, que já estará pronto para a utilização. É só colocar um pouquinho de detergente na tampinha. E vai molhando o pincel na água e fazendo movimentos circulares. Faça isso várias vezes, até a água sair praticamente limpinha. Pode fazer com água corrente também. Depois, é só espremer um pouquinho as cerdas. E com o tecido velho, vai fazendo a pré-secagem. Deixa ao ar livre por algumas horinhas e está pronto. O seu pincel já está limpinho para fazer a próxima maquiagem. Gostou dessa dica? Então, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!